A CACIÓRICA A CACIÓRICA 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 Cacior Uma coisa que você vai fazer Você vai fazer a batisa Você vai passar a noite inteira Você vai passar a uva Quando você vai ficar em dorme O que tem que fazer com o seu padre Para batizar Parece um bocadinho afinado Verdade ou não? Seu padre 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 Obrigado.